Música Bem, hoje o programa Espo Religião está aqui na Tribo Cósmica, sendo recebido pela nossa querida Kátia Bastos, que é responsável pelo espaço. Hoje nós vamos falar sobre os ciganos. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que os ciganos não são, não é uma religião, é uma etnia que antigamente era chamado de povo de Roma. E por que eles fazem parte do Instituto Espo Religião? Justamente por isso, para que possa se esclarecer e as pessoas entenderem que cigano não é uma religião. Os ciganos podem optar por qualquer religião. Eles são uma etnia, mas com uma história muito forte e que em muitos momentos se conflita com a religião. Por isso que é importante a gente falar a respeito. Não é isso, Kátia? Perfeito. Gratidão pelo convite, Luzia. Eu acho que não é bem um conflito, eu acho que é um complemento. Quer dizer, tem etnia cigana, raça cigana e tem cantaria cigana, tradição religiosa dos ciganos. Porque uma tradição religiosa é um pouco diferente de uma religião. Religião religar. Uma tradição religiosa são cerimônias, tradições, rituais que você repete e faz uma egrégora. Então, a encantaria cigana, ela trabalha com a egrégora do povo do Oriente. Agora, a etnia cigana, ela pode ser cigano, judeu, católico, umbandista. Pode até ter cigano com encantaria cigana. Agora, eu acho interessante que esses espíritos, essas entidades, esses seres de luz que hoje trabalham na encantaria cigana, na realidade, eles são oriundos, são protetores da etnia cigana. Olha que coisa interessante. Então, eles procuram manter as tradições, manter os rituais, agregar, passar esse astral de família. Aqui na tribo mesmo, nós fazemos a fogueira mística da lua cheia, que é uma tradição da etnia cigana. Então, tem o chá e o romano, que é o chá cigano. Então, muita coisa se mantém trazidas pelas entidades. Então, é interessante isso, porque você vê qual é o objetivo do lado espiritual. De agregar, de dar apoio, de aproximar os filhos. Então, isso é importante. Eu acho que isso também pode ter acontecido no início, ou até hoje, das pessoas acharem que é uma religião, por esse... Como é que eu vou dizer? Porque algumas mulheres ciganas nasceram com um dom, se é que eu posso chamar assim, da previsão, da leitura de cartas e de prever o futuro. E aí as pessoas ligaram isso a uma religião. Mas é uma etnia. É uma característica da etnia cigana, assim como os índios têm a pagelança. E não é uma religião. Sim. É diferente. Exatamente. Perfeito. E eu tive a sorte de ser acolhida pela rainha dos ciganos, a Liuba Estanesco Batulha. Tem até uma foto dela ali comigo. E que era a rainha da etnia cigana, a matriarca, a que todos consultavam. Ela é que dava as determinações. Ela é que determinava. Nos Cris Romai, nos Conselhos Ciganos, era a palavra dela que valia. Porque a família dela, os Estanesco Batulha, que vieram para o Brasil fugidos. E acolheram os outros ciganos que chegavam, às vezes, sem ter onde morar, sem casa. Então, ela é respeitada. A rainha não é por ser melhor do que as outras. A rainha é porque é a que protege o povo. Então, o título de rainha dos ciganos era, não uma homenagem, mas uma conquista que ela fez. E, agora, tem tradições na etnia cigana que eu acho que facilitam essa parte de oráculo. Ela, por exemplo, botava a carta como ninguém. Ela tinha uma visão, ela rezava, sabe aquelas rezadeiras antigas, quebranto, olho grande, inveja, essas coisas todas, ela fazia. Então, era muito interessante e eu aprendi com ela, por exemplo, tingir tecido, as comidas ciganas. Então, isso você educa seu filho. É importante. Bem, e queria corrigir uma coisa. Eu falei que a pagelança não é uma religião. Sim, é. Agora, existem algumas coisas indígenas praticadas e isso, sim, não é uma religião. A pagelança é. No caso do povo de Roma, do povo cigano, além do oráculo das cartas, existiam também as mulheres que liam na romã, que liam nas pedras. Queiram a macia. Então, isso... Liam a palma da mão. Isso fez com que algumas pessoas entendessem que isso era uma religião, quando não é. Então, o cigano tem a sua religião e ele é um povo, ele é uma etnia. Que, infelizmente, né, Cátia, até os dias de hoje, os ciganos são expulsos de alguns países. Até hoje, na Europa, está assustador. Eu acho que o povo se sente ameaçado pela liberdade, pela independência dos ciganos. infelizmente, ainda tem muito cigano analfabeto, né, cigano que não tem facilidade de frequentar a escola. Então, é considerado um páreo, é afastado da sociedade. Então, o que eles fazem? Fazem guetos e botam os ciganos ali. Eu acho que, aqui no Brasil, nós tivemos, há uns 10 anos atrás, a Conferência Nacional de Direitos Humanos. E eu tive a oportunidade de ser delegada nacional da etnia cigana, junto com a Miria Estanesco. Nós éramos duas delegadas. E nós fomos para o plenário, justamente, defender essas propostas. O que era importante para o povo cigano? Ter um CEP. Olha, a gente tem CEP e a gente nem se toca. Porque, tendo um CEP, você pode fazer compras, você pode ser respeitado. E um cigano de acampamento não tinha CEP. Então, a gente conquistou, por exemplo, o nômade. O filho poder sair dessa escola e ser aceito na outra escola, para ter continuidade no ensino. Também foi uma conquista dos direitos humanos. E a parte de religião, né? Hoje, eu conheci o Padre Rocha, tá? Ele é de São Paulo. E ele era pastoral nômade. Então, ele acompanhava os acampamentos, tá? Fazia batizado, fazia casamento. E se você olhasse para ele, ele era um cigano. Sim. Então, é interessante isso, porque conquista, né? Eu acho que é um agregar. Muito interessante. E também, vou contar uma história triste para vocês. Infelizmente, não é só na Europa que acontece isso. No Brasil, por exemplo, na época do Império, se você for ao centro do Rio, tem uma plaquinha lá, Rua da Constituição. Embaixo, você vai ver Rua dos Ciganos. Por quê? Porque, na época do Império, se pegaram todos os ciganos e colocaram ali na Rua da Constituição, na antiga Rua dos Ciganos. E fecharam. Tornaram aquilo um gueto. Isolaram eles do resto da população. Então, infelizmente, no Brasil também já teve essa discriminação. Falando mais sobre o povo cigano, antes de a gente entrar nessa parte de que vocês decidiram. Bem, a gente tem conhecimento que 65% dos ciganos são católicos. Sim. Tem... Seguem Nossa Senhora, tem por isso, perfeito. E os outros seguiram por causa da qual a sua religião. Você, por exemplo. Você aqui tem o oráculo, mas você tem a fogueira. Então, você meio que... Como é que eu vou dizer? Você se multiplicou, né? É. É. Bom, veja bem. Tribo cósmica, né? Quer dizer, o que é tribo cósmica? Uma tribo no cosmos. Né? Então, não é num local específico. E aqui em casa nós trabalhamos com religiões da natureza. Né? Então, Umbanda, Candomblé, Encantaria, Catimbó. Né? Religiões que cultuam e respeitam a natureza. Né? A Encantaria cigana é o nosso carro-chefe, né? Porque é o meu querer bem. Mas eu sou iniciada no Candomblé. Né? Eu sou em Alorixá com 42 anos de feita. Né? De Almanjá. Então, nós temos toda essa raiz também. Então, eu acho que são caminhos paralelos. Sim. Porque tem pessoas que são católicos, mas gostam do cigano. Né? São judeus, mas fazem uma reza com preto velho. Então, aqui, tribo cósmica, o próprio nome, eu acho que já é mais simpático. Já agrega. Então, eu vou lá na tribo. Porque a tribo tem na lua cheia a fogueira. A tribo tem gira de Umbanda. A tribo ensina o tarô cigano. Então, é um local que marido, mulher, filho... Eu já estou na quarta geração, Luzia. Eu sou nova, jovem. Mas tem bisneto da bisavó que começou a frequentar a casa. Você não acha que isso tem a ver justamente com isso? Com esse mistério, com essa encantaria? Porque, vamos pensar, uma pessoa ver a vida, o futuro da outra, através do tarô, através de runas, através de ler a mão, através de um romã, é uma coisa diferente. Nem todos têm essa graça divina de fazer isso. Então, eu acredito que as pessoas também tenham medo e curiosidade do povo cigano justamente por isso. Você não acha? Acho. 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 É um amor e ódio. Assim... Eu brinco e digo que não tem... Ou você ama ou você odeia. Não tem bonzinho. Não tem cigano bonzinho. Ou você ama o cigano ou você odeia o cigano. Mas aí entrou o diferencial tribo cósmica, né? Nós estamos aqui, solo sagrado há 44 anos. E há 44 anos atrás, entidades espirituais ciganas vinham em gira de Exu, né? Eram pombogiras ciganas, né? Porque não se conhecia em Cantaria, não se conhecia povo do Oriente. Imagina, 40 anos atrás, né? E aí a Renha Cigana, que é a mestre, a entidade que eu trabalho, disse, não, vamos começar a fazer Encantaria. Aí fizemos Encantaria. A Fogueira e o Tarô... Por que Tarô Cigano? Tarô quer dizer caminho, rota, meio de se chegar. Na realidade, o Tarô Cigano, ele veio do Baralho Cigano. Baralho Conjunto de Cartas, né? E o mais famoso é o Baralho Lenormand, que todo mundo trabalha com o Baralho Lenormand, que Madame Lenormand, na França, era cartomante do rei lá, fazia sucesso, enfim. E o Baralho Cigano, 36 cartas, com símbolos do dia a dia. Então, a etnia cigana, os ciganos, oraculavam com o Baralho Cigano. Só que, no Brasil, nós agregamos os orixás. Nós agregamos as forças da natureza. Então, no Tarô Cigano, por isso é que é o diferencial. E hoje, nós somos considerados a escola brasileira do Baralho Lenormand. Então, o Tarô Cigano é uma escola brasileira, quer dizer, uma tradição da Encantaria Cigana brasileira. Por quê? Porque a gente fala de orixá. Então, isso é que a gente tentou juntar a Umbanda, o Canomblé e o cigano. Então, é um oráculo que você pode jogar para você. É um instrumento de autoconhecimento. Então, tentamos, humildemente, desmistificar um pouco. Então, não tem por que você ter medo, se você pode desenvolver. Então, é o que nós falamos no princípio. Cigano é uma etnia e ele pode escolher a religião que ele quiser seguir. Exatamente. E seguir essa religião. Perfeito? Perfeito. E você aqui conseguiu agregar mais do que uma religião. Então, as pessoas se sentem... Acolhidas. Acolhidas com isso, né? Só para encerrar, antes da gente ir para o intervalo, eu queria dizer uma coisa para você. Infelizmente, eu fui a um funeral cigano que foi da minha querida Liz Vassit, que era esposa do Mio Vassit, que era o presidente da União Cigana do Brasil, que também já faleceu. E eu vi uma coisa bem peculiar que eu nunca tinha visto. Eles levam uma moeda na boca. E eu perguntei por quê. Aquela moeda é para aquele espírito dar ao barqueiro para poder fazer a travessia para o mundo dos mortos, para o mundo dos vivos, para renascer. E eu achei maravilhosa essa história. E quis dividir com vocês. E nós vamos a um intervalo. E, na volta, nós vamos falar tudo que eu sei que vocês estão doidos para saber, né? Sobre oráculos, como é a previsão e tudo mais. Daqui a pouco a gente volta.